Imagens do circuito interno de segurança do prédio onde o jogador da portuguesa Rafael Silva morava com a namorada revelam os últimos momentos de vida da jovem. Os vídeos que você vai ver agora serão usados na investigação do crime. 2h26 da madrugada de domingo, o jogador Rafael Silva chega de carro em casa, um prédio na Vila Carrão. 10 minutos depois, Flávia chega a pé e também pega o elevador em direção ao apartamento. Estas são as últimas imagens da jovem. 23 minutos se passam, Rafael entra no elevador e parece desesperado. Flávia já havia caído do 15º andar. Ele sai do elevador rapidamente, assim que a porta abre, anda pelo saguão e vê o corpo de Flávia caído no chão. A polícia chega às 13h15 e constata que Flávia Anaí de Lima, de 16 anos, está morta. As imagens gravadas pelo circuito de segurança do prédio vão ser usadas na investigação. Hoje a polícia ouviu novamente Tainá Lopes dos Santos, de 15 anos, prima de Flávia. A garota chegou à delegacia com a mãe e o advogado da família. Ela negou que ouviu Flávia dizer que se jogaria do prédio. Nunca, nunca ouvi. Ela nunca falou que ia se jogar, não. Jamais ela tiraria a vida dela. No depoimento que deu à polícia no dia da morte da prima, Tainá disse que o casal discutia muito. E que numa briga, Flávia admitiu que havia tentado se jogar da janela do apartamento para ameaçar Rafael. A mãe de Tainá, que acompanhou o depoimento da filha no domingo, disse que assinou o boletim de ocorrência sem ler. Eu não li. Pra mim, estava lá o que a gente tinha dito, né? Ninguém sabia que eles iam alterar alguma coisa. A Secretaria de Segurança Pública informou que no dia da morte da prima, Tainá estava nervosa e pode ter se expressado mal ou ter sido mal interpretada durante o depoimento à polícia. Ainda segundo a Secretaria, o que vale para o inquérito policial é o depoimento de hoje. Sobre o jogador Rafael Silva, tanto no depoimento à polícia como por meio do seu advogado, ele afirma que a namorada se jogou da sacada do apartamento e negou que tenha agredido Flávia.